Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar algumas comprinhas que vocês pediram que fazia um pouco de tempo que eu não mostrava aqui no YouTube e vocês me pediram lá no Instagram. Então se você não me segue, todo dia eu bato um papo com vocês por lá e dou várias dicas de cabelo e maquiagem. Então se você não me segue, eu vou deixar o meu link aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir. E vocês me pediram um vídeo de comprinhas pra mostrar o que tem de novo, falar um pouco de preço. Então é isso, eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Não compro mais Melissa no preço que elas são porque eu espero entrar em promoção, né? Então eu fico vendo no site, gente. Então peguei essa Melissa aqui, ela já faz uns dois meses que eu comprei ela. Então eu paguei, acho que foi R$55,00, R$50,00. A minha estampa é a rosinha de unicórnio e eu uso muito, dá pra ver. Então acho que mesmo se eu tivesse pago o valor dela, eu acho que já teria valido porque eu uso ela demais pra trabalhar, enfim. Então, ó, gente, ela é muito confortável. Às vezes ela pega aqui, né? Melissa tem esse mal, porém, só colocar um band-aidzinho, enfim. Então é isso. Paguei R$50,00. E junto com ela, eu comprei essa aqui também no site. Então chegou super rápido, gente. Chegou antes do previsto. Então ela tem, a minha é branca com preto. E nesse aqui eu paguei R$60,00, R$70,00, mais ou menos. Então eu não paguei frete nas minhas compras, eu usei um cupom de desconto, eu não paguei frete. Então pra mim, super compensou. E eu fui no shopping esses dias e comprei, gente, esse sapatinho aqui que eu mostrei no Instagram e piraram. Então é da Melissa também, só que esse aqui eu comprei no shopping. E ele é assim, com esse saltinho. Tem essas partes aqui... Essas partes não, né, gente? Ele inteiro, até aqui embaixo, de glitter. Então é um glitter nela mesmo, tá vendo? Não é áspero, nada. É um glitter no plástico mesmo. Gente, a coisa mais linda desse mundo. Tem essa cordinha aqui. E eu amo esse estilo de sapato. Eu tenho um preto que eu uso pra trabalhar. Tem algumas botinhas assim. Pra mim é tipo uma botinha, né? É meio que o modelo Oxford, mas é tipo uma botinha. Então eu amo. E eu paguei R$70,00 também. R$75,00, se eu não me engano. Então é isso. Nesse dia também eu comprei essa meinha que eu super indico pra vocês. Eu vou falar bem a verdade. O moço falou, né, se eu tinha alguma meinha pra usar com aquele... Com aquele sapatinho. Só que muitas das vezes eu uso meus sapatos sem meia mesmo. Então eu falei, né? Eu falei, ah, eu não gosto de usar com muita meia. Ele falou, ó, vou te recomendar essa meinha. E ela é a cintinha A que vem até aqui também. E eu quero muito comprar aquela, gente. Porque vale muito a pena. Eu paguei R$29,90 nessa meinha. R$28,00. Enfim, R$30,00. E, gente, vale muito a pena. Tem de outras marcas também, né? Eu preciso dar uma procurada. Então ela vem com esse plastiquinho aqui pra segurar o calcanhar. E, gente, eu quero muito a que você... A que vem só até aqui. Sério, vale muito a pena. Então, se você achar uma marca mais em conta também. Porém, essa da Melissa, gente. É um tecido muito bom. Depois que você lava, você usa. Não fica larga. Enfim. É um tecido muito, muito bom. A minha é nessa corzinha nude aqui. Tem preta, branca também. Então, eu super recomendo. Esse produto da Natura, de creme, perfume, essas coisas. Eu comprei esse creme aqui da Natura todo dia. É de 200ml. Então ele é assim. Ele é de macadâmia. E, gente, tô amando. Eu gosto muito daqueles de pote que vem um pump, sabe? Que você aperta. Eu uso muito daqueles. Comprei esse aqui. Tô usando bastante também. Comprei um perfume. Esse aqui é o Sol. Que, inclusive, gente. O perfume, assim, que eu mais uso muito, ó. Dá até pra ver, eu acho. Onde ele está? Esse aqui. É o Egeo, tá? Já tive da outra embalagem também. E ele é um perfume muito doce. Sim. Meu Deus, socorro. Muito doce. Enfim. Eu gosto de perfumes, no geral, muito doces. Tem da Rino Day, que eu uso bastante também. E, gente, eu cheirei esse perfume. Ele não é tão doce. Ele é um perfume... Tem uma nota de doce. Esse é baunilha. Não sei o que é, gente. Porém, gente, ele é um doce mais elegante. Esse aqui é o Sol da Natura. E, ó, ó meu rosto. Socorro. Então, eu muito recomendo ele, gente. Sério. Ele tá sendo meu amorzinho. Eu comprei ele não tem nem um mês. E olha onde ele já tá. Até pra trabalhar, eu tô usando ele. E vale super a pena. Não sei nem... Né? Não faz nem cem reais, né, gente. Nossa, e dura. Fica na roupa, sabe? Comprei esse Deo Corporal Desodorante da Luna. Que é pra, tipo, usar como uma body splash. Você passa na axila e meio que passa na roupa, assim. Quando você vai deitar ou quando você vai sair rapidinho e não quer usar perfume. Quer ficar só com aquele cheirinho. Então, eu comprei esse aqui da Luna. E, gente, é muito, muito gostoso esse tipo perfuminho, né. Então, vale super a pena. Também paguei super baratinho. Não foi nem 30 reais. Até uns 35, não sei. Então, esse aqui. Agora, vamos para produtos de rosto. Eu comprei esse serum aqui da Ruby Rose. Tá? Ele é um serumzinho assim. O meu é o Ice Bronze. Auxilia no desodorante. Auxilia no controle da oleosidade. Vale muito a pena, gente. Eu tenho um problema aqui com os poros. E minha maquiagem aqui, nessa área, sai muito. E, gente, isso aqui controla a oleosidade. Num jeito que vocês não têm noção. Eu testei outros serums também da Ruby Rose. E esse aqui, eu acho que o que mais vale a pena, o que mais segura a maquiagem. Às vezes, para trabalhar, eu ponho ele, ponho o protetor e vou. Então, virou um vício, sabe? Assim, virou um vício esse serum. Passar esse serum, mesmo se eu não for passar maquiagem, se eu não for passar nada. Virou um vício. Então, ele custou 18 reais, gente. Vale cada centavo. Sério. Até se ele fosse um pouquinho mais caro, ia valer muito. Porque tem esses tipos de serum aí, gente. Foi muito, muito caro. Então, esse eu acho que vale super a pena. Eu comprei algumas maquiagens que eu mostrei num vídeo pra vocês. Comprei paletinha da Ruby Rose. Comprei paleta de olhos, enfim. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês esses dois produtos. Que é a base da Mood, que eu já mostrei 500 vezes aqui também. Dessa vez, eu comprei na cor Beige 02, que eu acho que ficou melhor pra mim. Não ficou tão estourada, tão branca. Então, essa daqui é a base líquida efeito mate. E esse corretivo da Dailos, da Dalla Makeup, que eu mostrei no último vídeo de maquiagem. Que eu vou deixar linkado aqui pra vocês também. Então, ele é assim. Só a cor que eu acho que ficou meio branco. Mas eu uso um pó um pouco mais escuro. E aí, ele já senta melhor. Só a cor que não deu certo pra mim. Ficou muito iluminado. Porém, tem de outras cores também. Eu que errei na escolha. A minha cor é a 01. Tá? Então, esta daqui. E vale muito a pena também. Eu paguei, acho que, 12, 13 reais. Mostrei no vídeo também pra vocês. Então, vale muito a pena. E, gente, chegamos no momento de coisas pra cabelo. Vou mostrar primeiro o shampoo pra vocês. Comprei esse shampoo aqui da Nina Secrets. Que é o Limpeza Micelar. Ele não fala se ele é liberado. Enfim. E não fala também. Não fala. Nem lembro. Só procurei aqui atrás. Mas, enfim. E ele não fala se é pra cabelo cacheado. Liso. Enfim. Ele limpeza micelar. Cabelos mistos. Remove oleosidade sem ressecar. Gente. Sério. Eu usei muito esse shampoo. E ele vale super a pena. Ele limpa. Mas limpa suave. Sabe? Ele não é que nem um shampoo detox. Então, é aquela limpeza que não deixa o cabelo ressecado. Vale super a pena você investir. Então, esse shampoo aqui da Nina. E é super baratinho também. É da Seda. E, gente. Comprei esse shampoo detox da SOS Bomba. Da Salon Line. Olha como ele é bonito a cor. Enfim. Esse aqui é o shampoo detox. Ele é limpeza poderosa. Redução da oleosidade em 7 dias. Gente. Fora que ele ajuda. Estimula o cabelo a crescer. Ele tem carvão ativado. Agila verde. E mentol. Crescimento comprovado. Em 15 dias. Cabelo saudável. Gente. Eu tava louca. Desde que eu testei aquele meu azul. Que tem resenha deles. Vou deixar o link aqui pra vocês. Eu tava louca pra testar esse aqui. SOS Bomba. Detox. E, gente. Vale muito a pena. Eu vou fazer uma resenha completinha. Só dele pra vocês. Gente. Foi muito difícil de achar esse shampoo verde. Muito, muito, muito. Com outras propostas da SOS Bomba. É muito mais fácil. Esse aqui eu achei em mercado. Pra vocês terem uma ideia. Muito distante da minha casa. Então... Mas, enfim. Vou fazer a resenha dele pra vocês. Comprei, gente. Óleo de coco da Copra. Olha o tanto que eu já usei. Então... Esse extra virgem. Só não gostei dessa embalagem. Prefiro a de potinho. Porque, às vezes, ele fica duro. Aí a gente tem que amolecer ele, né? Mas... Não gostei muito dessa embalagem. Compraria em outra. Porém, o óleo de coco é extraordinário. Uma coisa que eu comprei também, gente. Só que eu não sei se eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Foi a Masterol. Tem várias dicas com a Masterol. Lá no meu Instagram. Então... Olha o tanto que eu já usei. Ele serve pra mim como condicionador. Como coache. Como finalizador. Então, como misturinha, sabe? Como creme base pra misturinha. Então, vale muito a pena, gente. Você paga R$7,00 num trem que você pode fazer várias coisas. Então, esse meu é o com babosa e de panthenol. Mas tem outros tipos também. O cheiro não é um dos mais maravilhosos. Tem cheiro de produto de creme de vó. Mas não fica no cabelo, tá? Mesmo se você não usar nada depois. Se você for finalizar ele. Ele não fica no cabelo. É um cheiro que incomoda. Incomoda não. É um cheiro que eu gosto. Porém, ele não fica no cabelo. Então, você pode ficar tranquila. Se você não gostar do cheiro dele também. Pelo menos no meu não ficou. E, gente. Comprei esse levinho aqui da Zap. Deu pra ver que eu usei bastante. Ele é um Neurosing Primer. Nutri, controla, disciplina. Então, home care. Ele é feito em e-chaporã. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Gente, o cheiro. Ele tem um pump, assim. Ele é bem grandão. E eu paguei R$24,00 nele, eu acho. O cheiro dele é tipo doce chiclete, sabe? Ih, gente. Eu não gostei. Ele é um levinho, né? Então, eu tentei procurar mais sobre a marca. Mas eles têm poucos produtos. Se eu não me engano, tem esse mais dois só. Tem o Instagram deles, tá? Então, ele é tipo um pump, assim. O meu tá travadinho. Tipo um pumpzinho. Ih, gente. Eu gostei dele. Vou fazer resenha também. De qualquer produto que vocês quiserem. Comenta aqui embaixo pra mim. Quase que eu derrubo meu óleo de coco no chão. Então, a embalagem é de vidro. E o último creme que eu comprei. Que eu paguei um rim. Quase R$30,00 nele. É o Curly On, da Soul Power. E é o creme que mais definiu o meu cabelo. Até agora eu não tô com ele agora. Eu passei outro, tá? Pra testar. Enfim. Então... Mas é o creme que mais definiu o meu cabelo. Esse aqui, da Soul Power. Eu gosto, gente. De variar os tipos de creme que eu compro. Ainda mais pra ver, né? Como que resolve. E, gente. A mulher me indicou. A mulher da Sumire. Me indicou esse aqui. Eu já tinha comprado com essa proposta de... Pra cabelos crespos, né? O tipo de cabelo crespo. E pro meu cabelo deu super certo. Então, comprei esse... Pra cabelos crespos, né? Curvaturas 4 ABC Crespos. Então, esse Curly On... Esse aqui é um ativador de cachos creme para pentear. Gente, super definiu os meus cachos. Tá vendo? Aqui pro meio ele já tá bem mais definido. Definiu muito bem o meu cacho. De Day After foi o melhor creme até hoje. Então, valeu a pena cada centavo. E ele é o meu novo bebezão. Então, é o meu creme preferido, gente. Sério. Usei ele duas, três vezes. Na primeira vez que você usa, você já vê o milagre que ele faz. Então, vale super a pena. A única coisa é que a embalagem é muito dura. E o creme é bem espesso. Então, pra tirar daqui, você sofre um pouquinho. Você tem que desrosquear. Porém, vale muito a pena. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no canal. Cliquem no gostei. E me seguem lá no meu Insta. Desculpa se eu falei meio rápido. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.